Eu vou falar no celular. É só descalma. Estou salva. O número chamado encontra-se desligado ou fora de área. Por favor, tente mais tarde. Beatriz foi enterrada viva. Que história maluca é essa? Que história? Calma Dante, calma. Presta atenção que eu vou te falar. É verdade, mas nós vamos tirar ela de lá. E se ela acordar antes? Calma gente, a custódia já pensou em tudo. É, o Adriano programou um celular e eu coloquei na mão da Beatriz. É, se a Bia acordar, ela liga pra avisar. Olha, tá programado pra esse número aqui. Ih gente, mas aqui na vila às vezes dá fora da área. Um monte de freguiça me liga reclamando. Ai meu Deus, ela já pode ter ligado então. Ai meu pai. Vamos depressa, vamos salvar a Bia. Parece que alguma coisa acontecer com ela. Eu nem sei o que eu vou fazer. Ah tá, obrigada. Ai meu amigo. Me dá as paz daqui lá. Senta aqui por favor. Pera aí, pera aí. Que loucura é essa aí? Olha, depois a gente explica, tá? Berenice, dá um jeito nele. Claro. Oi, oi. Oi, tudo bem? Como vai? Oi. Então, olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele vem cavando. Vamos depressa. Soltar! Quanto tempo alguém aguenta no cachorro? Tchau, tchau, tchau. O cachorro. Chegamos deles. Vamos embora. Ajuda aí pessoal, ajuda aí. Perra pro lado de lá. Perra. Perra. Acorda, Bia. Acorda, Bia. Acorda. E acorda? Eu acho que ela não aguentou, Dante. Também, né? Enterraram a coitada viva. Fica quieta, Elvira. Beatriz não faz isso comigo. Tenta a respiração boca a boca, Dante. Continua tentando, Dante, vai. Vai que eu vou fazer a massagem cardíaca. Não pode perder as esperanças. Você tem que viver. Vai dando, vai dando. Vai com força, vai. Continua. Bia, respira, Bia. Respira, Bia. Respira. Ela respirou. Tô viva. Tô viva, Dante. Eu tô viva. Graças a Deus. Ai, meu pai, nem sei como te agradecer. Mas, rapaz, foi pouco, pouco, hein? Beatriz, que loucura foi essa que vocês fizeram? Ai, eu acordei. Tentei chamar pelo celular, mas deu fora a diária. Ainda bem que eu avisei. Quase fiquei nesse caixão pro resto da vida. Eu senti um desespero, Dante. Mas que ideia absurda, custódia. Olha o meu estado. Vestido sujo de terra, o cabelo todo desgrenhado. Eu devia te prender no caixão. Tava ideia que você tem. Ah, tá. Obrigada, boneca. A gente fez o que podia, Bia. É, e você saiu da cadeia, não saiu? É. Saí antes que aquelas presidiárias me matassem de verdade. Tava ideia. Eu deixei. Tava ideia. Retirei. Tava ideia.